Rafael Andrade, eu fiz uma compra na Shopee, coloquei o nome, no meu nome, coloquei o CPF do meu pai meu pai pode ir lá no Correios retirar sem mim, meu amigo, minha amiga, se você é menor de idade seu pai nunca precisou de você para fazer retirada de nada agora, se o Correios e a sua cidade não entrega na sua casa, aí sim seu pai tem que ir no Correios caso contrário, seu pai não precisa ir no Correios não, o Correios vai entregar na sua casa mas agora, o pai precisar do filho para fazer retirada? Não precisa não, é o filho que precisa do pai para poder fazer retirada eles não entregam para menor de idade, para quem é maior de idade, quem tem 18 anos ou mais e tem identidade tudo certo eles entregam a mercadoria, basta o pai da criança estar sabendo o código de rastreio aí vai estar fazendo a entrega para ele, vai estar achando o produto lá dentro mais fácil sabendo o nome de quem que está, o endereço de quem que está e vai achar bom, se o Correios e a sua cidade não entrega na sua casa se não entrega na sua casa, você tem que retirar? Sim seu pai vai ter que ir lá fazer retirada independente de você ter colocado no CPF, dele ter colocado no seu nome é só a maior de idade que vai poder fazer retirada, tá ok? fica essa dica do Rafael Andrade se inscreva no canal, ative o sininho e marque-se para todas as notificações na descrição aí, vai estar tendo links para você estar usando aí programas que devolvem dinheiro, cashback vai ter cartão de crédito que seu pai está pedindo o nome dele devolve até 2% de cashback em qualquer loja do Brasil fazendo compras com esse cartão e ele não cobra anuidade, tá? não paga anuidade para esse cartão outro detalhe interessante é que dentro do aplicativo do cartão você ainda consegue ganhar mais cashback e tem também o Médios aí que te devolve cashbacks, tá bom? que foi o Rafael Andrade, graças a Deus, graças a Deus você que está vendo esse vídeo, que Deus abençoe você e toda a sua família fiquem todos com Deus, eu fui!